Aí ó, 02-802 Um carro com o da Senhora Grande Da Santa 16, 17, 18 Andou choque já, ó Aproveita que eu choquei a parte 25 A rua urbana Estou choque Aí ó, estacionando Estacionando Olha o coitado do carro da Santa Aí ó Olha o coitado do carro da Santa 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 Olha o coitado do carro da Santa